O Mundo Era Meu O Mundo Era Meu O Mundo Era Meu O Mundo Era Meu Hoje fiz de conta que tinha o mundo na mão Quis que não fosse um deserto de solidão Mas toda a gente corre sem saber Que passa pela vida sem viver Ninguém vê o dia nascer com o amanhecer Ninguém vê o dia nascer com o amanhecer Pra ver, a inveja olhar Já não há Que ainda parou no luar Ninguém vê o dia nascer com o amanhecer Ninguém vê o dia nascer com o amanhecer